No Brasil são 80 bilhões de dólares por ano de corrupção, desviados do teu dinheiro, dos impostos, para a corrupção. Tu já imaginou como o Brasil seria melhor se esses 80 bilhões sobrassem para investir no Brasil? Pensa, antes de ser um falso patriota dizendo que o Brasil está bom. Pensa o quanto o Brasil seria melhor com esses 80 bilhões a mais. Bilhões. O Brasil está na posição 84 do índice de desenvolvimento humano. O Brasil está na posição 95 do analfabetismo mundial. O Brasil está na posição 71 na renda per capita. O Brasil está na posição 52 no melhor lugar para se viver. Antes de ser um falso patriota dizendo que está tudo bem, vê esses números. O Brasil é o primeiro lugar no mundo em corrupção. Primeiro no mundo inteiro com 80 bilhões roubados em corrupção por ano. Eu não posso fazer muito mais que isso porque eu estou nos Estados Unidos. Levanta a bunda da cadeira e vai nessas caminhadas. É uma simples caminhada para fazer número, para botar pressão no governo. Em 92 eu era um dos caras pintadas. Em 92 eu ajudei a derrubar um presidente corrupto. Em 1992 eu ajudei a mudar o Brasil tirando um puta de um corrupto que mandava no Brasil. E muitos diziam que nunca que os estudantes iriam derrubar um presidente da república. Se em 1992 nós derrubamos um presidente, pode mudar muita coisa. Não pensa que é só uma caminhadinha. É o começo de mudar o Brasil. Tem que parar a corrupção no Brasil. Tem que parar a corrupção no Brasil. O Brasil seria um país gigante se não tivesse essa corrupção toda. Gigante. Sem dúvidas nenhuma, seria um dos maiores países do mundo. O Brasil, infelizmente, é um país corrupto. Não sou eu que estou dizendo. É o país mais corrupto do mundo. Tudo envolve a política. Eu quero que vocês divulguem esse vídeo o máximo que vocês puderem. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo em qual cidade vocês vão caminhar. Se não for caminhar, deixa pelo menos o nome da cidade e o horário que vai ter a caminhada na sua cidade. O local. Vamos divulgar. Vamos fazer isso mudar. Não é feio errar. É feio errar e não notar que errou. Eu quero o Brasil melhor. Porque eu tenho o sonho de voltar a morar no Brasil com tranquilidade. Quem vê meus vídeos sabe disso. Meu sonho é viver no Brasil. Perto da minha família. Depende muito de vocês mudarem o Brasil porque eu não estou aí. A única coisa que eu posso fazer agora é emprestar minha cara a tapa. É emprestar que meus seguidores vejam o vídeo e divulguem esse vídeo. E não parem de divulgar esse vídeo. Não parem de divulgar esse vídeo. Porque mesmo depois dessa caminhada as eleições estão aí. Todo político é corrupto. Todo. Mesmo que ele não seja diretamente e de certa forma ele é um corrupto indireto. Então todo político é corrupto. E todo mundo que trabalha com política é corrupto. Porque todo mundo sabe tudo que eu acabei de falar. Todos políticos e funcionários políticos que trabalham envolvidos em política sabem disso que eu estou falando. Todos. Sem nenhuma exceção. 100%. Eu não estou dizendo eu acho que 100%. 100% sabe tudo isso que eu acabei de falar. Se não é corrupto direto, ele é indireto. Porque sabe que o amiguinho dele faz exatamente o que eu acabei de falar. Para de pensar no teu próprio rabo. E luta por um Brasil melhor.